Eita caralho, não matei ninguém viu, a bomba que ficou lá atrás Parece que eu vou matar um cara dentro do avião Novo Novo, eu não vou novo 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 é uma arma, uma arma aqui ó, uma arma 556 aqui, aqui, oh ok, eu come in, i point, ok? Oh! Obis! Life Crash! Cala! Hã? Life Crash? Yeah! Life Crash! Relax! Relax! Go me! Weapon! Weapon! My Point! Weapon! Five! Five! Six! Blue Point! My Point! Top! Top! Tô rushando em 2... 2 people aqui, velho! Tem capacete de novo, se eu tomo um... 2 people! 2 people! Me! Eu não tenho arma! Eu não tenho jumpa... Ah! Nem fudendo! Eu não tenho jumpa... Eu rush... Confiator... WTF? Eu vou entrar aqui dentro... Os caras escondeu aqui dentro... Oh meu Deus... Eu vi noob... Eu sei jumpy... Eu sei jumpy... Eu não gosto de jumpy... Eu jump noob... Jump é ruim nesse jogo mesmo... Jump é foda... You tem a Kay? Caralho velho! Jump! WTF? WTF? É... Se fode aí porra... Joguei 2 horas contigo jogando europeu... Agora tu joga um pouco aqui... You tem... Weapon... Aqui ó... Weapon do... No drop... Obrigado... Ah... Nem precisava pular aqui... Vou descer mesmo... Oh... X4... Ah... Kappa 2... Kappa 2? Sim... Aqui ó... Fecha... Aqui ó... Point... Ok... Point... Point... Ou... Vem? Oh... Lalah... Lar... elimination... Bagad0... Boca dê, veludo... ...ceu isso não... Eu tenho um boquinha de veludo... Pior que eu tenho mesmo, uma boquinha de veludo, Noei. Realmente eu tenho. A gente vai atrás. A gente vai atrás. A gente fala que eu não sou o rei. Puta que pariu, na hora que eu ia lançar o rei do Leparku, cair. Skip has to stop using drugs. Não, não. Não usando drogas, mano. Proerd. Proerd. Você conhece Proerd? Proerd. Proerd contra drogas. Versus drogas. Proerd versus drogas. Você me entende? Não drogas, não, não, não. Não drogas. Isso, não drogas, mano. Diga NO as drogas, ok? Ok. Taca, 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 taca. Eu falo pra ele dizer NÃO as drogas e ele tá lá. Taca, 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 taca. Você tem Kappa 2, né? Você tem tudo. Forra de gripe. Ai, Kappa 2, sim. Aham, então beleza. Você tem Sculpe? Você tem Sculpe? Não Sculpe, não Sculpe. É só pra se ver. Eu posso refletir pra station algumas vezes. No momento não. Quê? Caralho, agora tô falando uma palavra nova aí. Você tem Kappa 2? Kappa 2, não. Quê? É mano, ah, vai se foder. Bag, mochila! Qual o nome disso aqui mano? Bag, mochila. Porra, porra, backpack, porra Porra, bag, todo mundo sabe que bag é mochila, porra Backpack Porra Que isso, velho Bag é mochila, porra Backpack Também não existe nada Backpack Ele quer que fale o inglês certinho também, né Ele, né, mano Quando o cara é bom no Deparkour Ele sobe, ele já pula num bagulho assim e já pula no outro Ele já pula num bagulho e pula em cima do outro também, ó Tá um aí, porra Ai, backpack Puta que pariu, não dá pra fazer não, velho Puta que pariu You say Quando o cara é bom no Deparkour, ele lança assim, ó Pula aqui e pula lá, ó Que isso Já salta aqui, já Aí ele vai pelo cantinho Porque o maluco é ousado Meu, mano, que ferro torto Bora, Noé Bora, Noé Safe zone Bora, bora Bora que você ainda tá aí na cidade Não pode falar palavrão No palavrão Porra é que o brasileiro foi rompido quando... Quando eu comprei a droga Noé, presta mais atenção em The Game Obrigado, Razer Obrigado Ah, Razer te mandou mensagem? Só porque ele... Caraca, valeu Tá de parabéns aí, Razer Salve, amigo Oh, usa as... Skip Oi Dá um CTRL 3 aí Que se tiver a camping aqui eu vou jogar o carro em cima Sorry, sorry, achei que passava God drive, Skip Ah, claro que eu sou o God drive, pô Ah, claro que eu sou o God drive, pô Fun, fun, fun Ah, meu Ah, meu Ah, meu Fernando Santos, muito obrigado pelo seu subscribe, né? Muito obrigado por seu... Boa, meu irmão Qual é a boa para hoje? Flip, flip, flip Oh! Porra, tu é um idiota Ca... Não idiota Filho da puta Não Game... Game broke Ah, game broke Isso Idiota Idiota Drop match kit Caralho Quer um pau... Que isso, porra Tá pedindo tudo, hein? Caralho Drop match Mano, qual foi a mensagem aí? É a drop Alô, Skip, evangélico Fernando Santos Obrigado pelos três montes de meses de sub aí, ô Fernando Charopita Qual é a boa de hoje? A boa é fumar um e ficar à toa Caralho I Villa Tchau Caralho Que bom Boa Tchau E aí O que? Hester Alemão Proerde Quem falou isso? Proerde Idiota E aí, tiro lá na frente, vamos lá Vintox, o que é? Oi Sim, eu venho Shotzi East Ok, East Rush full? Dois times Dois times Eu vou rush Dois times É o East, né? Minha frente? Sim, frente, cruzando a rua Ah, ok, ok Ok Vou pegar o kill lá de trás primeiro E depois pego esse Tá louco Olhe, Edgy Eu vou para a direita Sim Aqui killou todo mundo Olhe, Edgy Você lute Pega o lute aí, Zé Lutin Ih, capa 3, cara Vou levar o capa 3, hein Tem, tem Very good bebidas Bundinha Colete 3 Forex 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 Nem sei, procura aí Search aí Search Guilherme Braga 1500 Obrigado pelo seu sub, Guilherme Muito obrigado aí pelo sub, meu irmão Valeu aí Obrigado a galera toda que tá mandando sub aí Que tá ajudando o canal aí É nóis, tamo no D junto, mano É nóis, tá precheira Dá uma chuva de coração aí nesse chat aí Pra eu agradecer e vocês agradecer também Fica todo mundo no agradecimento E agora, vamo pra onde, Noé? Vamo subir o morro, vamo até aqui, ó Vamo a pé mesmo, que eu posso conversar mais Comenta É nóis Beleza Obrigado aí pela chuva do coração, galera Obrigado aí, é nóis Pouco pica Pouco pica Você quer ir de moto? Eu vou de moto, mas eu não vou dirigir, não Mas cuidado, hein Ele vai fazer merda já já Eu não vou subir nisso aí, não Não vou, eu não vou, não Eu não vou, não Você não sabe dirigir isso aí, não Você anda devagar, no meio das coisas Eu não vou, não Vai você solo Vai lá, ó Michael Schumacher da Ferrari Michael Schumacher, you? Michael Schumacher Agora você é um suco Olha só, galera Vocês acham que se fala Michael Schumacher, né? Vocês acham Agora, olha um alemão de verdade Como se fala Michael Schumacher No way No way Yes Repeat, Fórmula 1 Name, name do Ex-campeão Fórmula 1 Michael Schumacher Michael Schumacher? Yes Repeat, name Fala, name Explica, name My name Não, my name Michael Schumacher Final life Michael Schumacher Da Ferrari Ele vai falar agora Como que você fala Ferrari Correto Ferrari Ferrari Qual é o correto? Ferrari Não, não é Ferrari Você não fala Ferrari Você fala outro nome Ah, vai tomar Skippy, você é um fan Você é um fan de Michael Schumacher? Sim, sim Eu é um fan de Michael Schumacher Schumacher Michael Schumacher Sim, eu é um fan de Michael Schumacher Fórmula 1 Fórmula 1 Ferrari 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 Ah, Ferrari É assim, ó Ferrari, viu? Não, é uma Ferrari Ferrari é o caralho Eu tenho uma Ferrari Tem uma Ferrari em casa O bagulho é Ferrari Michael Schumacher Yes Ferrari Ferrari Se um alemão não saber falar Michael Schumacher Ferrari Aí, não tem como Ferrari Ferrari Ô, doente Vambora Presta atenção aí Tá bagunçando o jogo Desde o início Sim Ah, sim Ah, sim O que é que eu falei pra ele? Pra ele ficar na moral nas costas, tá ligado? Não que eu tô dizendo um bagulho de capa pride, tá ligado? Mas é behind, quem não sabe, behind é costa. Opa, airdrop, airdrop na behind. One, two, zero. Airdrop na... Opa, calma aí, galera. Airdrop na behind. One, two, zero. Speak Volkswagen. Microphone delay, yes or no? Yes. Ui, ui, ui. Calma aí, lefty, lefty. Calma aí, tem que mandar mensagem aqui. Usa, lefty. Calma aí, porra. Tô com... Calma aí, vou ver, vou ver. Oi, meei um. Arranquei o capa de outro. Cai, cai, demônio. Go, 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 go. Você acha que caiu tudo? Acho que sim, acho que eu matei o último, hein? Ih, joguei forte. Ih, caiu... Ai, é costa, 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 costa-me. Costa-me, costa-me, costa-me. Ah, velho. Achei fácil. Ih, fudendo. Costa-me foi foda, era behind. Ah, no, you've 80. I've lost. You've 80. Me levanta logo, ô filha da puta. Para de lutear aí. Oh, tô caído. Vai chegar a gente, porra. Tá maluco? Como é que eu vou descendo? Caralho, que desce. Ah, é, beleza. Tranquilo, tranquilo. O futuro te aguardo. Skippy, Luginio. A WM é minha, hein? Onde que tu matou o carinha aqui? Onde que tu matou o carinha aqui? Onde que tu matou... Ah, o carinha tava aqui na esquina, velho. Caralho, duvido que esse maluco aqui... Esse maluco tava melhor que todo mundo aí, ô doidão. Pô, meu... Caralho, tem uma Rambo aqui. Vou fazer merda se eu pegar. Melhor não pegar não que eu vou fazer merda, certeza. Pior que ainda dá pra botar um silenciador na Rambo. Ah, não, não dá pra botar um silenciador na Rambo, não. Tem sniper aí, sobrando? Cigano. Ah, moto aí! Que porra é essa? Eu drope AK. Eu drope AK. Não, sabe o que eu quero? Sniper, não tem sniper não? Não sniper. Ah, então bora. Sai logo do loot aí, mano. Vai chegar uns caras aqui, ó. Vai chegar uns caras aqui, ó, velho. Por aqui. É, falou me... Player, player... Player... Deszone... Saindo da zona. Aqui, ó. One player, top, top. Top, 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 top. One player. Eu não sei o loot mais. Será que o malu caiu? Ou tá se curando? Ou ele me viu? One player, one player. Mas pode ser two, hein. Tá te mirando! Yeah, bom job. Não, não. Mais um player. Mais um player. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Sai, 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 sai que é sua, raparão! Vai lá, speak, speak, speak! Se eu sou Vegeta, você nega o cu. Ok, Zed Monster, obrigado pelo safe. Se eu não sou Vegeta, você nega o cu. Falar nisso tem que assistir, eu não assisti hoje não. É muito doido jogar com ele, velho. Ele deu o tiro e não falou. Repita o cu. Não, que isso, não, não, não. Pimp, dá ban lá no cara que tá falando merda lá. Troll? Troll? Troll, ban, 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 troll. Ok, ok. Deixa que o Pimp dá ban aí. Mod tipo Pimp, Dr. Pimp. Mod, moderador. Pimp, toma conta aí. Pimp, dá seu ban. Pimp, Pimp. Dr. Pimp, meu brother, meu mod. Andréas, Andréas. Andréas, Andréas, Andréas viado. Já comeu? Sim ou não? Sim. É, isso, isso aí. Capa Pride. Capa Pride, isso, isso mesmo. Isso, ele mesmo. Capa Pride, ele mesmo. Capa Pride, ele mesmo. Você é mais. Ai, saco. Ai, eu morri, certeza. Você tem sniper? Porra nenhuma, né? Não tem nada. Nossa. Não tem nada, né, mano? Não tem nada. Oi! Oi! Ai! Ah, eu tô louco. Ah, ok, eu tô louco, eu tô louco. Protegue-me. Eu vou rush, mano. Yuhuu! Não tem HP aqui, né? Ele... Hitch hard. Sim, sim, sim. Quase. Duol, duol. Escuta. Duol, duol. Duol junto, né, que cê dir, né? É junto. A group, né? E aí, cê quer dar o rush ao lá? Não vale muito a pena não, mas a gente rusha se quiser. É, HA, granada e rush. Ok? É, peraí. Granade. Granade, granade. Ok. Um granade. Bom pra lá binnen. Ah! Minha hand! Ah! Sim, sim. Go, me. Go, me. Help! Fast, fast, fast. Passo. Bem. ensinando buscar... seasちょっと Yepster HP. Então... Express 보상으로 no site... Vamos lá! Queòngado, meu. Se você procura um helmet, você me avisa. Sim, eu vejo um helmet, eu posso procurar. Caralho, eu não tenho capacete, nem colete, nem nada. E o som? Ok, eu vou começar o stream, depois do match. Eu fui, vambora. E o bebida? Caralho, eu tenho que esperar ele. Noei! Puta, eu tô farming, hein? Desculpa, não, não é farming, eu... Relax, relax. E o bebida? Quinze bebidas, aí, quinze bebidas, mano. Ó, drop. Eu tenho problema no áudio, no delay. Ah, problema no áudio, problema no delay. É, sim. É, agora a gente tá sem cover. Eu vou começar aqui, depois do match. Ok, no próximo match, ok. Next match, né? Ah, sim. O que acontece? O que acontece? Falta sete. Eu sei que dois tá pra trás de nós. Pô, achei fácil isso. Era... Capatria, hein? Noei, velho cuidado aí. Velho cuidado aí, mano. Tá na back nossa. Tá na... Tá na behind nossa. Velho cuidado. Cento e um, nego. Negão. Tamo junto aí. Obrigado pelo... Velho cuidado. Velho cuidado. Oi? Velho... Velho... Não sei. O que que é isso, mano? O que é o hack? Campy. Redhouse. Campy. Oh, um dead. Um die. Um die. Um die. Play solo. Um die. Play solo. Um team. Um solo. Aqui, um player. Você é sniper? Não. Você é sniper? Não. Não, não. Sniper. Ok, eu... Um... Go, go, go. 2... 1... Finish. Ok, bom. Sniper. Ele é heavy... Sniper. Sim, sim. 1,5. 2,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. Ah, ok, ok. Eu vou para a esquerda. Veji, veji. Eu vou para a esquerda. Veji. Ok, eu vejo. Ele me vejo. Ok. Ok, ok. Eu saio a zona. Você pica sniper. Eu pico sniper. Tem que... Picar uma sniper para poder dar kill. Ué, por que tu não foi na sniper, ô... Na home bad. Cadê? Knock. Knock, nice. 1 à esquerda. Rocky, Rocky, Rocky. Ah, na rocha. Na rocha, ok. Aí peguei 4 bullets, ok. Clique. Ok. Ah. Nice, nice, nice. Vai dar um down for the save. Nice, no way. Good, man. Good. Achei fácil. I restart live. Let's go. Ok. Galera, tem uma multi-tweet aí. Multi-tweet. Pode mandar. God, God. No way God. Galera, multi-tweet. Multi-tweet. Ah, eu tô jogando. Um segundo. Segundo, meus amigos. Isso, isso. Multi-tweet. Ah, eu tô jogando. Eh... Skippy, um segundo eu restarti o computador. Yes. Yes, yes. You move me. You move me back. Aham, eu move. Eu move, sim. Isso, mandou aí a multi-tweet. Ok. Enquanto ele... Enquanto ele vai lá, eu vou... Galera, quem quiser... A galera aí, moderadora, poder floodar a Dropgun.